Música Galera, e aí? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser bem da hora, tô aqui com o João Meu amigo ali de muito tempo Ele começou um novo business aqui em Londres De lavagem detalhada de veículo Lava interior do carro, motor Parte de fora, e não é só o carro, a moto também, né? E ele me deu de presente Uma lavada detalhada na R1 Zona, mano Então o que nós vamos fazer aqui hoje? Ele vem aqui na LMC Como vocês podem ver, ele tem uma van toda preparada Nós vamos estar mostrando lá dentro Ô João, chega aí Se apresenta pra galera aí, o que nós vamos estar fazendo aí hoje? E aí pessoal, beleza? A gente vai fazer uma lavagem detalhada nessa R1 do Rafa Que ele pegou pro verão aí Fazer o polimento do capamento Fazer até a repintura de algumas partes Que talvez precisem ser repintadas Alguns parafusinhos Vou fazer uma cobertura completa com ACF 50 Pra proteger contra qualquer corrosão do sal Tirar todas as partezinhas que possam ter ficado Fazer polimento da bolha Limpeza detalhada da corrente Do peão, do peão, das rodas Fazer polimento das rodas Proteção com o óxido das rodas Toda pintura fazer polimento Tudo, a moto vai ficar 100% zerada depois de Se começar o job, mano Eu queria que você mostrasse um pouquinho suavando Porque eu tô muito curioso Eu acredito que a galera vai ficar também, tá ligado? Porque eu vi você fazendo, cara Eu falei que ele tem que ver pessoalmente Então esquece... Cancela Não, cancela não Aqui é nua Não, não Só pra poder abrir e tal Vai, vai Não vai Não, acho que vai Aqui não é videozinho editado Vamos Aqui todos os paninhos preparados por cor Paninho soft Paninho soft As boinas Tem vindo aqui na lateral Aqui na lateral que a gente já tem, tem a caixa d'água, que é a 220 litros, a lavadora de pressão, uma lavadora própria pra atendimento remoto, né, que ela é uma super potente e silenciosa. E aqui, eu fiz um armarezinho, onde eu guardo o espiador de pó, o extrator, alguns produtos. Pô, João, da hora. Você que fez o design e preparou tudo, né? Comprei a madeira, fiz o corte, tudo, tudo. Essa parte aqui no finalizei que eu vou... Olha aí, galera, vai terminar de forrar tudo, a portinha, olha que da hora. Você forrou tudo o teto, que isso aqui também você fez? Isso aqui já veio com o azul teto. Putz, mas sou ruim, velho. A parte de trás, a ponta do eu que fiz, eu que forrei, tudo, 100%. Que da hora, então vou deixar você trampar, mano. Vamos lá, começa no job aí. Começando, por exemplo, uma diferença que eu sempre faço, que eu falo que eu vou pintar algumas coisinhas. É um toquezinho bobo, uma coisinha que tava com a placa, mas olha ali, fica aparecendo. Primeira coisa, tira, lixar, isolar e pintar. Fica a coisinha nova de novo. Por exemplo, aqui é uma coisa que eu não tenho como fazer esse retorno por causa da tinta, né? Sim. Não, mas se fosse, por exemplo, uma... Uma cor específica, né? Uma coisa específica, exatamente. Se fosse uma cor mais... Mas tipo assim, ó, eu vi que o Waze não deve ter que cortar pneu, tá ligado? Isso que tudo sai, borracha de pneu, velho. Eu tenho um produto que eu passo, ele tira o máximo, né? Eu acredito com esse aí quase tudo, cara. Esse escapamento, tá vendo? Ele é de titânio, né? É. Essa parte aqui, ela fica 100% essa daqui pra cá. Ela vai... O máximo que eu conseguir alcançar, logicamente, eu vou conseguir deixar ele 100% brilhante, né? Eu tiro todo esse pó ferroso, descontamino e faço brilho novamente. E essas partes de carbono, você usa alguma coisa específica, né? Não, é porque o carbono, na verdade, aqui, ele é só coberto com um clear coat, né? Então, é como se fosse uma pintura normal, né? Pode crer. O que dá pra fazer, de repente, como o informe tá, é talvez um... Tipo assim, ó, escapamento, aqui, tudo é de carbono. Isso aqui, isso aqui e o... É como se fosse uma pintura normal, entendeu? Olha a lama, né? A gente faz o teste, vê de riscos e faz a... A carenagem é removível ou não? Não, não. É, assim, ó... Depende, né? Depende muito. Eu acredito que pra lavagem, assim, não tem necessidade de fazer, porque eu consigo alcançar o máximo do escapamento aqui, né? Ali por baixo. Mas, é uma opção, dá pra retirar, que daí eu consigo pegar mais por cima. Pra ir pra lavar o motor aqui e pra... Não, o motor vai ser todo lavado, tudo... Pô, da hora. Então, vai lá, João, senão você vai ficar o dia inteiro aí. Quantas horas em média pra lavar uma moto? É bastante. Cara, vai umas... Depende do serviço que dá o escapamento, dá umas umas 5 horas. Depende do serviço que dá oenco, dá uns 6 horas. Olha aí, olha, Andreezinho, tá doido pra fazer isso aí. Depende do, hein? Depende do, hein? Tchau, tchau. 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 Isso aí! Música E tudo o que foi feito, que a gente falou, é uma moto 2008 que se você olha na rua, você facilmente diz que é uma moto com poucos anos de uso e com cuidado extremo. Música 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 curso aí, se você quiser aprender, trabalhar fazer isso aí. Se você tiver com interesse me manda, deixa eu saber se você tem interesse em aprender isso pra fazer uma pesquisa de mercado e a gente vai conversando aí na é uma ótima renda pra você poder talvez ter uma profissão, né cara independente, não de ser em Londres, o Brasil tem bastante gente já fazendo isso no Brasil é interessante, faz vídeo pra nós, cara, mostrando sua van, o que você usa, o dia a dia, cara, eu quero acompanhar esse conteúdo, vocês também, galera? Novamente, se você estiver com vontade deixa aí que eu vejo pesquisei rapaziada, assisti até aqui hashtag brand new again vou deixar o meu comentário aqui, se vocês copiam e colam aí só pra ver se vocês estão acompanhando até o final e um abraço aí ao Flavão, câmera man é isso aí, é moleque até agora, dando suporte aí o próximo cliente é nosso aí se gostou do vídeo dá um like, compartilha você tá doido, valeu, João só na maior e melhor da região tá doido, valeu, tá doido, valeu, tá doido